A senhora é muito jovem, vinte e quantos? Vinte e seis. Vinte e seis anos. E a gente vê que a senhora é muito feliz aqui. Mas eu fico impressionado que a senhora pegou um avião da Bahia pra Minas Gerais, do nada entrou, se adaptou e tá até hoje, né? Será que deu tempo ter crise, meu Deus do céu? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Muitas crises. É porque foi muito rápido, foi tão assim, né? Como que foi todo esse processo? Chegou e ter que obedecer, e ter horário, e ter tudo isso. E a senhora gozava de uma liberdade, né? E tudo, e tinha a vida da senhora e tal. E depois, todo esse processo dentro de um convento. Como é que foi isso? Foi muito difícil, porque eu vim uma mundana totalmente pra dentro de um convento. Eu não sabia nem o que era liturgia das horas. Nossa. Então, sabia. Foi difícil a adaptação, muito, muito difícil. Mas, sabe aquela pessoa que é rosto duro de ruê, sabe? Sim, sim. Cabeçuda. Eu sou assim. Eu sou muito... Eu não volto atrás na minha palavra. Sim. E eu lembro sempre daquilo que eu disse pra Jesus. Eu vou aguentar até onde o Senhor quiser. Até o momento que o Senhor achar necessário. E eu não desisto fácil. Ah, entendo. Então, eu fui, fui com muita dificuldade. Você vai quebrando a cara, porque querendo ou não, Guto, você traz um orgulho muito grande. E dentro da vida religiosa, o bonito é quando você vai morrendo aos poucos, todos os dias. Pra matar o egoísmo. O mais difícil pra mim foi abrir mão de mim mesma. A partir do momento que eu abri mão de mim mesma, aquilo que eu queria, as minhas vontades, as coisas que eu gosto de fazer. Abri mão. Aí eu comecei a realmente entender a essência da vida religiosa. Pra poder permanecer. Porque o que que acontece com essas pessoas que entram e saem? São pessoas que se colocam acima da vontade de Deus. Sente o chamado, tudo bem. Aí entra aqui, entra aqui, depois entra aqui e não se encontra, não vai se encontrando. Porque ainda não entendeu. Então, a partir do momento que a gente entende, a gente fica. Se eu sabia que era a minha vocação, eu tinha que ficar. Verdade. E assumir as consequências da minha escolha. E sabia que Deus estava comigo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.